e aí pessoal beleza bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez no décimo terceiro dia no dia 13 do desafio eu tenho que desenhar um personagem que usa roupa vermelha personagem que já existente que usa roupa vermelha então não poderia inventar um conheço vários personagens que usa roupa vermelha principalmente porque as coisas que o tipo de de quadrinho desenho e coisas do tipo que a gente mais consome vendo os estados unidos ou do japão e eles costumam usar a cor da bandeira nos heróis dos personagens então a maioria deles tem roupa vermelha então eu decidi fazer o Deadpool porque porque sim porque eu gosto de Deadpool o filme dele foi muito foda e resolvi fazer bom peguei uma imagem do filme mesmo não peguei imagem de desenho que eu queria copiar de uma foto real mesmo sabendo que ele pode ser computação gráfica mas não é um desenho propriamente né então peguei uma imagem do filme e a ideia inicial era fazer uma pintura mais sem compromisso uma pintura bem marcada e coisa do tipo mas eu acabei optando por fazer essa técnica do a técnica do dragão bebê lá que eu aprendi no canal do Palavra Nerd e achei que ia demorar menos tempo porque toda vez que eu fiz ela eu demorei menos tempo nos desenhos mas dessa vez eu acabei que eu demorei bastante conclui esse desenho em duas horas demorei duas horas para fazer esse desenho só que eu foquei mais no rosto então o rosto ele ficou acabou ficando com uma pintura melhor do que a mão e aquele pedaço ali do ombro e tal porque eu não queria me estender muito nesse desenho o estudo dele foi bem legal porque eu consegui chegar um resultado aceitável agradável tem um pouco de dificuldade nessa pintura mas já vejo que estou começando a entender ela melhor vamos ver se continuar fazendo ela eu vou aprender de vez como é que se faz provavelmente sim se eu continuar fazendo essa é a função do estudo nessa fazer várias vezes até aprender bom esse vídeo ficou bem longo que como eu falei já foram duas horas né de de desenho então o vídeo ficou bem longo acho que tá com cerca de 10 minutos mais ou menos então aí eu comecei com uma cor bem escura bem escura não com a cor escura foi passando os tons claros ali de de luz depois vim fazendo mais uma umas partes mais escuras ali em volta do olho e então esse desenho tem bastante contraste principalmente nessa parte do dos olhos que como se fosse uma parte de couro então tem bastante contraste né um lado é bem claro e o tempo bem escuro e é interessante ver ele também que no olho esquerdo dele e ele é mais escuro na frente mas ele tem uma luz bem forte ali do lado né e bom eu ainda não achei um bruxo bom para pintar nenhum bruxo que eu uso para pintar me agrada eu acabo usando um bruxo sem textura sem nada mas não sei o desenho não dá um aspecto bom para pintura mesmo eu passando o esquete depois lá o smutch ferramenta smutch lá com o esqueter ainda não não fica muito bom e eu não sei o que acontece mas meu photoshop é muito bugado as vezes ele está funcionando normal as vezes ele do nada começa a funcionar de forma diferente mesmo com as configurações estando exatamente as mesmas a pressão da 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 mesa funcionando normal e simplesmente às vezes ele buga e não faz do mesmo jeito que ele fez antes por exemplo o skatering lá o ferramenta de borrar lá o bruxo borrar ele dessa vez ele estava misturando de uma forma estranha as cores não estava ficando muito uniforme e a configuração eu mexi na configuração e tava igual das outras vezes que eu usei eu não sei o que acontece o que dá esses bugs aí no photoshop eu podia ter fechado ele aberto de novo mas nem pensei nisso na hora e bom a parte aí do desenho preto nesses tons aí de bege marrom já tô quase terminando depois eu vou pintar ele com multiply eu acho que já tô quase terminando mesmo os olhos é uma das últimas coisas que eu faço ah não, na verdade eu vou escurecer mais ainda essa parte preta aí do olho vou deixar mais escuro porque lá na foto que eu peguei de referência o lado esquerdo do rosto dele é bem escuro a parte vermelha e a parte preta quase não dá pra ver a diferença tá tudo preto basicamente então eu escureci mais ali pra ver se eu conseguia esse efeito só nessa parte aí sem cor quando tirar o zoom ali vocês vão ver melhor já tá bem legal o desenho viu já eu até me surpreendi um pouco com esse desenho pelo menos na parte do rosto que nem eu falei eu não dei tanta atenção a mão e as outras coisas mas a cabeça dele eu concentrei mais ali ficou agradável então eu adicionei a camada de multiply e aí eu não fiquei muito satisfeito porque eu achei que o vermelho aí ficou muito forte e na hora de pintar ali a parte preta também não ficou do jeito que eu queria eu acho que eu devia ter feito mais contraste ainda naquela parte sem cor eu devia ter colocado mais contraste ainda pra melhorar essa parte vermelha só que eu vou melhorar com a pintura mesmo eu vou fazer ali vou dar um efeito com o color dodge mas ali na parte da pintura mesmo eu vou clarear um pouco o lado direito ali do rosto pra ver se melhora e acaba melhorando sim porque eu achei que esse vermelho ficou muito muito forte e não era isso que eu queria as beiradas ali também fui dar uma arrumada ali nas beiradas do desenho em volta dele ali porque sempre fica meio bagunçado aquela parte as costuras ali acabou sumindo com a pintura aí tá vendo? eu dei uma clareada ali em vermelho ali naquele ponto pra ver se melhorava um pouco acho que melhorou sim e descureci também ali um pouco o lado direito e o lado esquerdo no caso né e o que eu vou fazer por último vai ser pegar uma textura peguei uma textura na internet de jeans pra poder colocar na parte vermelha da roupa né porque ela é de tecido e a parte preta é como se fosse couro né então eu queria dar esse aspecto também e eu não sei fazer a mão e se soubesse também eu tenho certeza que isso é muito trabalhoso então não achei mais fácil pegar uma textura e colocar em cima e meu celular tocou esqueci de plano silencioso mas ficou até ficou agradável o o o tecido aí ficou do jeito que eu tava querendo que ficasse mesmo por último eu vou adicionar um fundo nada nada demais só adicionei um fundo com degradê mesmo na cor preto e vermelho e esse foi o desenho de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aí um joinha e continue acompanhando a série falou ah e comentem também o que vocês estão achando eu quero saber a opinião de vocês se vocês querem continuar assistindo esse tipo de vídeo que outro tipo de conteúdo vocês querem então comenta aí deu o feedback pra também ajudando a saber que tipo de conteúdo conteúdo trazer aqui então agora é sério falou o 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